Anteriormente em Amor Doce Finalmente a diretora convocou cada aluno um após o outro para entregar o diploma Ai eu não quero que Amor Doce acabe E aí amigos eu sou o Batata à procura do Oba Oba E eu tô achando que nesse episódio vai ter Oba Oba ou não Porque nem vai depender se esse vídeo vai ter 30 minutos Não sei mas vocês estão quase me batendo pra fazer um vídeo longo de Amor Doce Mas é claro que eu quero o que? Que você deixe seu gostei aí embaixo pra gente bater o que? 15 mil likes, nem 15 mil likes vocês estão batendo e ainda quer que eu faça vídeo de 30 minutos? Aí que eu vou flopar mesmo E não é vocês podem ver que mudou algumas coisas aqui no cenário Porque eu fui pra Nova York e fiz umas compreias Pra quem quiser saber mais como foi minha viagem Vou botar várias fotinhas lá no Instagram, então me siga E eu parei Amor Doce justamente no momento que o Nathaniel convidou a Valesca pra ir na casa dele Por isso que eu tô achando que vai ter Oba Oba Se não tiver Oba Oba hoje eu vou ficar decepcionado Eu quero logo esse Oba Oba Eu não aguento mais pegar as fotos do Caxiel Pintar o cabelo do Caxiel pra fazer thumbnail clickbait E vocês ficam rindo da minha cara nos comentários Você não me disse que faria um discurso? É porque eu não tinha certeza de aceitar fazê-lo A diretora Shermans que me avisou na noite do baile Na hora eu não tinha muita vontade Ah é? Mas por quê? Ué, quem gosta de fazer discurso em público? Não sabia o que deveria dizer E principalmente não queria cair no clichê do primeiro da sala que dá lição a todo mundo Mas bom, acabei por encontrar inspiração Ainda bem Foi um ótimo discurso Assim, ótimo Não sei se seria a palavra certa, né? Porque quando o Nathaniel terminou o discurso e falou todo mundo tipo assim Que? Seria uma pena nos privar dele Obrigado, estou feliz que tenha te agradado Você não acha que eu fiz um papel ridículo? De jeito nenhum Dava para ver que você estava falando de coração Na verdade ficou parecendo que o Nathaniel estava desabafando lá, né? Foi quase um pedido de socorro E é importante lembrar que acontece o que acontecer Você precisa assumir as suas escolhas Sim, bom, esse é o nosso ponto Descemos do ônibus e chegamos na frente da casa dos pais do Nat Não tenho vontade nenhuma de entrar Essa casa me traz mais lembranças Não se preocupe, eu estou aqui com você Assim a gente pode fazer umas boas lembranças do seu quarto, Nat Olha, o Family Friendly está morto desse jeito Sim, infelizmente Bom, não adianta ficar plantado aqui durante horas, vamos O Nat digitou o código de entrada do portão e entramos Quando entrei no quarto, encontrei a Embry deitada em sua cama visivelmente ocupada Contemplando o teto Ei, o que você está fazendo aqui? Desculpa, errei de porta Mas quem você pensa que é? Saia daqui agora Me apressei em fechar a porta Mas como você ia falar esquentou no quarto errado Você disse que ela está acompanhada com o Nathaniel Então o Nathaniel também errou o quarto dele? Então está confirmado que o Nathaniel virou o Lister e está esquecendo das coisas, está louco? O pai do Nathaniel estava sentado na mesa de jantar tomando um café Nathaniel, o que você está fazendo aqui? Ele olhou para mim notando que eu também estava ali E a senhorita, o que está fazendo aqui? Passamos para buscar algumas coisas minhas, não vamos demorar Nós já tínhamos quase saído da sala quando ele nos chamou E o que foi aquela peça de teatro a qual você nos convidou agora há pouco? Como? Você entendeu muito bem, estou falando do seu discurso Não deixe ninguém dizer o que vocês devem fazer e sejam seus próprios heróis O que você quer fazer, Nathaniel? Viver feito o erebito em uma cabana na floresta? Na verdade ele quer fazer o baba comigo, só que ele não sabe ainda Na vida real as pessoas trabalham, sabe? Eles têm responsabilidades, um chefe, contas a pagar Então me perdoe, mas o seu grande discurso é quase que ridículo Você já foi melhor Viu Nathaniel respirar fundo como para acamar sua raiva? Me desculpe se o meu discurso não te agradou De qualquer forma ele não era para você Era essa a mensagem que você queria dar para os seus amigos? Me pergunto se você aprendeu uma só palavra de tudo que te ensinamos durante todos esses anos Para que você faça um show desses Você quer realmente falar sobre o que vocês me ensinaram, papai? O Nathaniel aproveitou o desconforto do seu pai para virar as costas Eu amo o pai do Nathaniel, que é o Chernobyl Em forma de pessoa tentando dar a lição de moral do Nat, perfeito, sem defeito Bom, vamos buscar as minhas coisas, como disse, não vamos demorar Vem? O Nathaniel apertou a minha mão com força e subimos para o seu quarto Eu fico imaginando a cara da Valesca por pousar no meio dessa treta Ela lá ouvindo tudo, tipo assim Oi, tudo bom? Não suporto mais as observações mesquinhas dele Preciso fazer um esforço surreal para permanecer calmo Eu entendo É verdade que o seu pai não facilita a sua vida Eu raramente vi o Nathaniel tão nervoso, me deu arrepio Depois de uma conversa tão tensa, nem ouso imaginar como ele se sente Bom, vou pegar meus últimos pertences e vamos sair daqui Ele começou a encher uma bolsa de esporte com pressa, tirando tudo que ainda restava nos armários Posso te ajudar em alguma coisa? Você não quer fazer o Oboba aqui, não? Olha o Nathaniel, é lento, bora para esse Oboba logo Ah, sim, não consigo achar o meu calção de praia Talvez ele esteja em algum lugar no banheiro Você acha que pode ir ver? Ok Obrigado, vou terminar de fazer a minha mala enquanto isso Terminar a conversa O que o Nathaniel tá me fazendo andar na casa dele sozinha? Com certeza pra ver os pais dele Só pra dar treta Não estou vendo nenhum calção aqui Talvez ele esteja guardado em outro lugar Senhorita Eu disse que os pais do Nathan iam aparecer Talvez eu esteja incomodando Eu não Não se faça de inocente Acabo de pegá-la fuçando por toda a casa Pelo visto colocar o nariz onde você não foi chamada É uma paixão sua Foi a minha vez de sentir raiva Tomar conta de mim Eu vou dar um burro na cara dele A Valesca é fofoqueira É fofoqueira Mas só eu posso falar isso dela Tive de fazer um esforço para responder o mais educadamente possível O senhor está errado Não é nenhum prazer para me colocar o meu nariz onde eu não sou chamada Ah sim, o que você diz de se intrometer na nossa família? O Nathaniel é meu namorado Eu só quero estar presente quando ele precisa de mim E eu sou o pai dele E eu não gosto de vê-la vasculhar na minha casa Ups, acho que provoquei a raiva do sogrinho Já que ele está todo nervosinho comigo Eu devia falar desse tamanho da cabeça dele, né? Mas uma vez aqui estou na melhor das vontades Tentando permanecer calma E realmente não é fácil Ainda bem que eu não estou com a minha faca imaginária aqui Tenho certeza de que foi ideia sua esse discurso tolo e cheio de boa vontade Antes de conhecê-lo, o Nathaniel jamais teria ousado se ridicularizar assim Eu nem sabia que ele faria um discurso Então eu acho que o que ele disse vem dele Mas de uma parte dele que o senhor não conhecia E o senhor deveria se orgulhar dele Ter um filho primeiro do ano não é para qualquer um O Nathaniel é brilhante e não importa o que o senhor pense dele Ah, eu amo ver a Valesca defendendo, Nath Vocês são muito casalzinho Valesca é o melhor chip de todos Obrigado Valesca por posão, mas não se canse Isso não fará com que meu pai veja que eu sou brilhante Já achei quase tudo que procurava, o resto não importa Vamos, estou logo atrás de você O Francis permaneceu mudo enquanto descemos as escadas Quanto a mim senti o meu coração bater acelerado sobre o efeito do nervoso Acho que entre o pai do Nath e eu não vai dar certo Se nem o Nathaniel se dá bem que o próprio pai dele até parece que a Valesca ia conseguir, né? Mas nossa, que ódio do pai do Nathaniel Porque o Nathaniel é realmente, tipo assim, brilhante, perfeito O namorado perfeito, aluno perfeito E eles tratam ele como um lixo Nathaniel, você já está indo embora? Sim, preciso ir para casa Ah, mas poderíamos almoçar juntos Para festejar o seu diploma e o da sua irmã e o da Valesca por posão, claro Acho que os pais do Nath não estão de acordo nesse assunto Desculpe, mamãe, mas eu preciso ir Se você quiser me ver em breve, você sabe onde moro Sem uma palavra, mas o Nathaniel saiu da casa Eu já ia fazendo a mesma coisa quando a Adelaide me segurou pelo braço Cuide dele, por favor Eu quase não tenho visto ultimamente Eu a olhei descrente Será que finalmente ela percebeu o erro? Ah, mas não precisa se preocupar, viu? Não, senhora, que eu vou cuidar muito bem dele Já já vou fazer uma massagem É assim que se cuida do namorado, né? Porque eu faço isso todo dia com o Luba Sim, claro A senhora pode contar comigo Obrigada, muito obrigada O Nathaniel tem sorte em ter você Ela ensaiou um sorriso tímido Nossa, eu estou até feliz que a sogrinha gostou da Valesca Com isso, fiquei triste por ela Não deve ser fácil para uma mãe ser cortada da vida do seu filho assim Ah, mas na hora que o pai do Nath estava batendo nele E a mãe dele sabendo disso, ela não fazia nada Em todo caso, é um alívio ver que por trás da máscara arrogante e desagradável dela Se esconde uma mãe preocupada com seu filho Quando ele estava apanhando, ela não estava preocupada, né? Vou revoltado Até mais, senhora Perdida em seus pensamentos, ela mal me ouviu Também saí da casa Retomamos o ônibus no sentido contrário para voltar ao centro da cidade Sinto muito se o meu pai descontou em você Foi realmente horrível da parte dele Não se preocupe, não é culpa sua Vem, vou te acompanhar até a sua casa Mas Nataniel, eu quero ir para a sua casa Nataniel, isso que você não está entendendo O Nath me pegou pela cintura e foi um zantando em direção à minha casa Mas eu estou decepcionado com o Nataniel Porque eu fiquei aqui indo ajudar ele Achando que eu ia para o apartamento dele para a gente ficar sozinhos Mas não, ele está indo me deixar na minha casa? Na minha casa não tem alba Chegando na porta do prédio, já era quase noite O Nath colocou sua mochila de esporte cheia de roupas no chão para me abraçar Obrigado por me acompanhar Me ajudou a saber que você está aqui É preciso dizer que me sinto como um estranho quando volto para aquela casa Não tem problema Agora você tem a sua própria casa Você tem razão, felizmente Por falar nisso Oi? Gostaria de perguntar uma coisa O que é agora? Ai eu até fiquei um pouco exaltado Olha eu estourando o áudio do vídeo Com um sorriso envergonhado do Nataniel Também comecei a me sentir um pouco desconfortável Estou ouvindo Você quer ir lá em casa amanhã? Noite! Então está na casa da manhã? Noite! Opa, opa! Na casa do Nataniel Já fui a sua casa várias vezes Mas você nunca viu onde eu moro Comecei a sentir vários nós na barriga O Nataniel quer me convidar para ir à casa dele Tentei esconder, mas o meu rosto já estava vermelho Seria um prazer Sim, um prazerzão Mas preciso ver com os meus pais Valesca, poposão Até burra, menina! Como eu vou dizer para os meus pais então? Eu estou indo ali na casa do meu namorado Só vai ficar nós dois sozinhos Mas acho que eles não vão se incomodar Ou pelo menos eu espero muito que não Sem problemas, me avise Vou indo, estou cansado Aí, você não quer uma massagenzinha? Não, eu já vou hoje Até amanhã, espero O Nataniel me beijou carinhosamente na boca e no rosto de ir embora lentamente Quando cheguei no meu quarto Me esparramei na minha cama Os meus pais tinham saído então aproveitei para beliscar algo no meu quarto Quando eles voltarem, preciso tomar coragem para pedir permissão para amanhã à noite Vejamos como apresentar a situação para ter mais chances que eles digam sim Eu acho que não tem nenhuma maneira de falar que eu vou para a casa do meu namorado De uma forma family friendly É impossível Acho que o melhor é simplesmente dizer que o Nataniel me convidou para ir à casa dele e eu quero ir Agora que estou pensando, será que ele me convidou para passar a noite Ou para dormir na casa dele? Eu não me importo se eu vou dormir, não vou dormir, eu quero meu obobo e pronto Se for para dormir fora de casa, isso corre o risco de fazer uma pequena diferença para os meus pais Fiquei paralisada na minha cama Será que ele me convidou para dormir na casa dele? O que ele disse exatamente? Droga, não me lembro mais Eu me lembro se o Nataniel falou Valécio, você quer fazer o boba comigo amanhã? Não foi isso não? Não posso perguntar de novo o que ele quis dizer Posso? Ele vai achar que eu estou entrando em pânico sem motivo Ou pior, que eu estou pensando em algo dele Mas eu estou pensando em algo dele mesmo Não vou dizer o que eu estou pensando E devo confessar que é um pouco o caso Meu Deus, mas se eu dormir na casa do Nataniel Preciso de um pijama um pouco mais Um pouco mais o que? Ao certo, safado Não sei como fiz, mas apesar do meu nó no estômago Acabei dormindo Então, oficialmente estamos nos preparando para um oba-oba Claro que eu vou deixar vocês curiosos para o próximo vídeo De amor doce, será que o próximo vai ter 30 minutos? Não sei Eu quero então 15 mil likes nesse vídeo Pelo menos os 5 mil comentários falando assim Eu quero um oba-oba batata Que aí vocês vão me dar força para editar duas horas de gravação Para vocês verem o vídeo em 30 minutos Então deixe seu gostei aí embaixo Não se esqueça de se inscrever no canal Para você estar recebendo todas as notificações dos vídeos E né, preciso mandar um beijinho para os novos membros do canal Inclusive você pode estar virando membro do canal Tem vários benefícios E vocês estão me ajudando muito a manter o canal ativo Então beijo para o Robin Chan Para a Thaís Oliveira Arme Black A do dia BR Rikari Nasashi E o Francisco Adel Que viraram batatinha de prata e merecem um beijinho Então vira membro do canal você também E eu espero vocês no próximo vídeo Amor doce do Oba Oba Tchau Deixa seu like Compartilhe Pra ajudar o batata Ficar famosinho